Em procissão, em Romaria, Romero ruma para a casa de Maria. Em procissão, feliz da vida, Romero vai buscar a paz de Aparecida. E cada qual tem uma história pra contar e o coração de cada qual tem um motivo pra rezar. Vem pra pedir, agradecer ou celebrar, ai quem tem fé no infinito sabe aonde quer chegar. Em procissão, em Romaria, Romero ruma para a casa de Maria. Em procissão, feliz da vida, Romero vai buscar a paz de Aparecida. Eu vim de carro, eu vim de trem, eu vim a pé, eu vim de perto, eu vim de longe, eu vim sereno, eu vim com fé. E nem se eu fosse até o lar de Nazaré, pra conversar com Jesus Cristo, com Maria e com Deus. Toda a igreja, todo o povo, cantemos. Vem pra sessão, vem com Maria, Romero ruma para a casa de Maria. Saudemos com palmas, Aparecida, Nossa Mãe, Rainha e Padroeira. Vem pra sessão, vai buscar a paz de Aparecida. Vem ter a imagem que no rio foi achada. E sei também, sei muito bem, que ela não é Nossa Senhora. Não vim falar com a imagem, não Senhor. Eu vim falar com Maria, que é a Mãe do Salvador. Em procissão, irmão Maria, Romero rumo para a casa de Maria Em procissão, feliz da vida, Romero vai buscar a paz de Aparecida Tenho certeza que eu não faço idolatria Aquela imagem pequenina nunca foi nem é Maria É só sinal pra eu me lembrar da Mãe de Deus Que me conduz a Jesus Cristo Em procissão, irmão Maria, cantemos Em procissão, irmão Maria, Romero rumo para a casa de Maria Em procissão, feliz da vida, Romero vai buscar a paz de Aparecida Cantemos em procissão, irmão Maria, Romero rumo para a casa de Maria Em procissão, feliz da vida, Romero vai buscar a paz de Aparecida Amém Amém Amém